Nós estamos aqui na FEBRAVA mostrando as novidades da Dampus, soluções sustentáveis. Temos aqui o CBN, que é uma tecnologia nova, que vai auxiliar na gestão do ativo e vai ajudar na economia de energia, evitar paradas inesperadas e agregar valor no processo do controle do ar-condicionado, do tratamento de água e da refrigeração industrial.